Música Olá, o Mais Médicos tornou o atendimento à saúde básica uma realidade para 63 milhões de brasileiros que antes não tinham acesso a um consultório médico. Desde que foi criado, o programa já levou mais de 18 mil profissionais a lugares onde a saúde não chegava. No NBR Entrevista de hoje a gente vai conhecer um pouco da rotina e o que pensa quem está atuando lá na ponta do programa. O nosso convidado é o médico Daniel Sabino. Olá Daniel, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar a nossa entrevista, por que é que você decidiu participar do programa Mais Médicos? Na verdade foi por uma coincidência muito boa da vida, que eu me encontrava na Venezuela terminando a minha especialidade de medicina de família e comunidade e coincidiu com o término dessa especialidade a abertura, a convocatória do programa Mais Médicos. Então eu vinha saindo dessa minha experiência na Venezuela e coincidentemente abriu a oportunidade de vir para o Brasil trabalhando com o programa. Colocar em prática também essa questão da medicina da família, né? Isso, e foi a grande coisa boa que trouxe o programa, foi a gente ter a oportunidade de trazer para o Brasil aquilo que a gente tinha feito na Venezuela como especialidade e poder colocar em prática junto com a comunidade e junto com essas áreas que mais precisam de médicos. Bom, como é que é a sua rotina? Minha rotina, a gente divide praticamente a agenda durante a semana, né? Então, alguns dias da semana eu faço pré-natal, alguns outros dias eu faço acompanhamento das crianças, que é a consulta de puericultura, que a gente chama. Faço também a consulta de ginecologia e a gente faz a consulta também do adulto, do idoso. A gente tem uma divisão durante a semana para esses vários tipos de atendimento que a gente faz na atenção primária em saúde. E como é que tem sido essa experiência? Tem sido muito boa. Essa oportunidade de a gente conseguir levar atendimento para as pessoas com enfoque comunitário, um enfoque familiar, ela é muito engrandecedora tanto para o médico quanto para a comunidade. A gente consegue ter uma visão mais ampla, mais integral das pessoas e a gente consegue diminuir, inclusive, o número de intervenções desnecessárias, o número de medicamentos desnecessários, de exames, fortalecendo esse vínculo entre o médico e as pessoas da comunidade. E como é que está sendo, enfim, a resposta dos pacientes em relação a esse novo olhar, né, de vocês, né, com essa medicina aí mais próxima, né, medicina da família e da comunidade, que é um olhar que já acontece, por exemplo, em países, né, em Cuba, onde você se formou, Venezuela, Inglaterra, Canadá, Espanha, Portugal, enfim. Como é que você avalia esse novo conceito, esse novo olhar, esse novo jeito de praticar a medicina? No princípio, as pessoas estranham um pouco porque elas ainda no Brasil não estão acostumadas com esse novo conceito da medicina. Elas até me perguntavam no início, mas você é especialista em pediatria, em ginecologia, em clínica médica, tudo ao mesmo tempo? E aí eu tinha que explicar para elas no início que não, eu era médico de família, que era uma especialidade diferente. Que a gente tinha um olhar em todas essas especialidades básicas e integrava todos esses conhecimentos com enfoque comunitário e familiar. Mas minha experiência ao longo desses anos do programa, que já vamos para três anos, é que a resposta da comunidade tem sido muito boa. Porque elas acabam encontrando respostas para os problemas que elas têm mais rápido, de uma forma mais tranquila, e sem ter que esperar muito tempo como era antes. Naquele modelo tradicional de antes, elas tinham que passar por uma consulta na atenção primária, depois era encaminhado para um especialista e entrava numa fila de espera, que até podia, durante dois, três anos, para conseguir uma consulta com um especialista focal, que a gente fala. E como é que você vê a participação de estrangeiros nesse programa? Enfim, você tem contato também com gente de fora? Tenho contato. Alguns médicos formados na Venezuela, eu consegui ter contato, e alguns médicos cubanos que estão trabalhando no centro de saúde onde eu estou. E como é que é a resposta da população a esses profissionais que vêm de fora? Olha, é um pouco... Tem uma porcentagem de pessoas que acham um pouco estranho a questão do idioma no início, mas com o tempo a gente vê que essa questão, essa fronteira do idioma não é tão relevante, e eles conseguem estabelecer uma relação boa com a comunidade. Lá no posto onde eu estou, as médicas cubanas são muito queridas pelas pessoas, sempre são abraçadas, tem um contato muito próximo dos pacientes, e isso acaba enriquecendo muito o nosso trabalho. Agora, Daniel, por que você decidiu fazer o curso de medicina fora do país? Coincidiu que na mesma época que eu estava terminando o ensino médio, apareceu a oportunidade dessa bolsa para estudar medicina, com tudo garantido pelo governo cubano. Foi um projeto que na época chamou Escola Latino-Americana de Medicina. E aí eu, aproveitando essa oportunidade, fui sem pensar duas vezes. Como é que foi essa experiência? Quanto tempo durou? Enfim, o que você presenciou lá? E aí lá eu fiquei seis meses no que eles chamam de pré-médico, que foi um curso de adaptação e algumas matérias para nivelar um pouco o conhecimento de todos os médicos, e mais seis anos durante o curso de medicina. O grande diferencial de Cuba é esse enfoque mais humanista que eles têm em relação à medicina, esse enfoque voltado para a pessoa e poder ter contato com um tipo de sociedade diferente, com uma proposta de sociedade diferente, que isso acabou enriquecendo muito a minha experiência fora do país. E depois você foi para a Venezuela para se especializar, né? Depois para a Venezuela eu fui para fazer a especialização em medicina de família e comunidade. Acabei ficando três anos lá trabalhando na comunidade indígena, trabalhando na comunidade próxima da Amazônia, no estado chamado Delta Macuro, que também foi muito importante para a minha vida, minha experiência, para eu conseguir entender um pouco melhor as dificuldades que acontecem, você estando lá na ponta, lá nos consultórios da atenção básica, que muitas vezes a teoria é muito boa, mas na prática não funciona como a gente desejaria. Bom, falando em atenção básica, o que significa investir, valorizar a atenção básica? Eu acho que é muito importante porque a atenção básica é aquele nível de atenção, que a gente chama de atenção primária, que poderia resolver, garantir a resolução de problemas da população em quase 80, 85% dos problemas de saúde que afetam essas pessoas. Por exemplo? Então, fortalecer a atenção básica seria a gente desafogar um pouco as emergências dos hospitais, um pouco das UPAs, a gente poderia resolver muito dessas coisas na atenção básica. Por exemplo, uma crise de asma, uma crise aguda de asma bronquial, poderia ser muito bem resolvida na atenção básica, sem a pessoa precisar ir para uma UPA, ir para um pronto-socorro, mas muitas vezes faltam estruturas nessas unidades da atenção básica para a gente resolver esse tipo de coisa. Uma sutura, drenar um abscesso, procedimentos simples poderiam ser feitos na atenção básica. A gente tem um pouco desse enfoque preventivo de promoção de saúde, mas a atenção básica também está chamada a resolver muitos problemas que, no final das contas, não acabam resolvendo por falta de estrutura ou questões relacionadas à gestão, à própria gestão do modelo. Mas você vivencia isso na prática, né? Problemas que nem precisam chegar a grandes hospitais, dá para se resolver mesmo perto de casa. Na prática, eu enfrento isso diariamente. Lá no centro de saúde onde eu estou, eu acho muito interessante porque eu comecei a fazer um tipo de procedimento lá que não é muito comumente realizado lá, que é o lavado de ouvido. Alguns pacientes que entopem o ouvido, em algumas circunstâncias, de cera. E a gente acaba fazendo um lavado com soro para desobstruir o conduto auditivo. Até antes de eu chegar lá, não tinha nenhum médico que fazia esse procedimento porque, por conta da rotina, da questão de gestão, se estabeleceu que na atenção primária não se devia resolver isso. Então, todos os pacientes eram encaminhados para a emergência do HRT, a emergência do hospital de base, para fazer um procedimento que é simples. Então, eu chegando lá, comecei a fazer e os médicos foram vendo que eram possíveis, o gestor foi vendo que é possível. Apesar das dificuldades materiais, de estrutura, a gente consegue resolver muita coisa com vontade. Agora, como é que é essa troca de experiência, né? Você que vem dessa experiência de médico de família, de comunidade, né? Com quem já está trabalhando, por exemplo, no local onde você trabalha. Como é que é essa troca de experiência? Como é que vocês conversam entre si? Tem sido muito boa. Só que não tem como a gente negar que os médicos formados aqui no Brasil, principalmente, têm uma formação muito focada no hospital. É uma formação muito hospitalocêntrica, que a gente fala. Então, isso acaba chocando. Quando eles vão para a atenção primária, acaba chocando na questão da filosofia de trabalho, no enfoque que tem que acontecer na atenção básica, que muitas vezes eles, por não terem essa formação específica, acabam enfrentando mais dificuldades do que eu acho que, do que eu enfrento. É porque, assim, é uma mudança, né? A gente está mudando o jeito de se fazer medicina. Então, isso aí, eu acho que deve vir a médio e longo prazo, né? É uma mudança de paradigmas importantes, né? E de, inclusive, filosofia. A medicina que a gente tradicionalmente aprendeu é uma medicina focada no hospital e na doença. Então, a gente acaba vendo só aquela fração da pessoa fragmentada. Na medicina de família, a gente consegue ter uma visão mais ampla, sem se preocupar tanto com a doença, mas se preocupar com a pessoa que está sofrendo a doença, que é muito mais importante. A experiência da pessoa doente. integrar todos os conhecimentos em benefício da pessoa. Bom, você foi da primeira turma, não é isso? Eu sou da primeira turma. Eu vim em 2013 para o programa. E quais são os seus planos? Enfim, se você puder permanecer no programa, você vai permanecer? O que está pensando em fazer? Olha, eu estou querendo permanecer no programa, renovar o contrato, se me der a oportunidade. E depois o programa, com essa experiência, eu ainda não decidi ainda o que eu vou fazer. Mas você pretende continuar seguindo nessa temática de médico da família, médico de comunidade, enfim. Essa é a tendência, esse novo olhar para a medicina? Com certeza. Isso é, inclusive, o Brasil está começando tarde nessa tendência de fortalecer a atenção primária. Muitos países da Europa, onde existe um sistema de saúde público bem instituído, bem que funciona, eles têm garantido, eles têm uma atenção primária muito forte, com esse enfoque na medicina de família bem relevante. E aqui no Brasil a gente está começando, acho que o Mais Médicos veio para colocar isso em debate, né? Colocar isso em pauta e isso, com certeza, a gente tem muito que avançar nesse aspecto. Bom, cresceu profissionalmente também, imagino que como cidadão e como pessoa também, está sendo uma grande experiência, né? Uma enorme experiência. Estar ali em contato com as pessoas que precisam de você, estando no seu país, onde você nasceu, cumprindo com o seu dever, eu acho que não tem coisa maravilhosa e gratificante no mundo. E o mais, assim, acho que o mais importante para um profissional médico, né, é ver o seu paciente bem, de saúde, feliz, satisfeito, né? Isso, não tem nenhum dinheiro no mundo que pague a gratificação de você ver uma pessoa que você consegue ajudar, você consegue fazer por ela e não tem nada no mundo que pague. Tá certo, então, Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista, parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, sobre o programa Mais Médicos na página do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e nos encontramos no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 O que é isso?